Querida, a primeira música que nós vamos lançar no nosso DVD dia 24 de agosto, Dois Lápis. A galera aprendeu a cantar comigo, assim ó. Cinco da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei, não deu, nem nada. Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim. E adivinha qual sobrou pra mim? E a galera? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Sou eu quem bebe, quem sofre, quem chora, que liga.